Agora sim, estamos para todo o território nacional. Muito obrigado por sua audiência, mas muito obrigado de verdade. E aos poucos que a gente vai entrando nas residências, no coração e mentes, né? Pelo Brasil afora. Muito obrigado. Vamos começar o programa em alto astral? Vamos! CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Samurai. Samurai! Ei! Ei, ainda passou com o CPF cabelo de pau. Vai, vai, vai. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Vem. Diga, eu recebo... Eu recebo. Eu o quê? Eu recebo. Ah, recebo. Ah, recebo. É a pátria educadora. É, a pátria... Aqui. Isso aqui, aluno de Paulo Freire. É, vai. Um homem que tinha uma data de prisão em aberto, foi morto pelo amigo. O amigo, o amigo do peito. Ei! 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 Durante uma discussão no Distrito Federal. Os detalhes com ele. Quem? Jumento. Faça alguma coisa ali no jumento. Você agora... Não, não, não. Não, não. Você vem assim mesmo. Assim mesmo. Assim. Vai, vai, vai. É um... Esse queima. Ei, é um abute sendo estuprado, né? O abute é uma notícia. Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete palmos, né? Acunha Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Toalha pode, vem. Vem, vem. Eu venho, não sou louco, não. Venha, venha. Venha pra cá. Esqueceu Ana Maria Braga, só quer trabalhar aqui agora, né? É o grilo da van. Me diga, eu recebo. Um bandido conhecido como Clínico Geral. Clínico Geral do crime, ó. Ele foi morto em confronto com a polícia. Isso após um assalto. Quem estava lá? Nei Pantaleão, nosso bebê do jornal. Pela cara. Pelo desenho na sobrancelha, queima ou não queima? Queima! Esse queima. Pelo bigodinho, queima ou não queima? Queima! E muito. Desde criança. Vem aí o TV Fama. Vambora. Vamos cantar, vamos cantar. De máscara. De máscara, é? E o menino? Hum, hum. Renato Acunha, um sucesso que o La Torre adora. Né? Que o Edipolo também adora. Foi a primeira música que ele aprendeu na vida. Foi essa. Uma homenagem a todos, né? Bate uma mancaca lá. Bate uma mancaca. Acunha, Renato. Pra você, maconheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. El, el, el. Todo maconheiro dá um anel. Que bom, é verdade. El, el, el. Todo maconheiro dá um anel. Ioga, ioga, ioga. E todo maconheiro dá um toba. Ioga, ioga, ioga. Todo maconheiro dá um toba. Iu, iu, iu. Todo maconheiro fuma no que bom. Iu, iu, iu. Todo maconheiro fuma no que bom. Todo maconheiro tem isqueiro Todo maconheiro tem isqueiro Todo maconheiro queima o dia inteiro E todo maconheiro tem isqueiro E todo maconheiro queima o dia inteiro Queima o dia inteiro Queima o dia inteiro El, 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 baixo vai embora Um abraço lá, Torre El, el, el Todo maconheiro Todo maconheiro Continua, vai Todo maconheiro Salve Oi Lá, Torre mandou um beijo também Quem gosta, gosta, né? Quem usa, usa Quem usa, usa Lá, Torre, Latocha Lá, Torre e Torra Lá, Torre e Torra Não, não Quem está dizendo é você Lá, Torre e da Torra Ei Foi ele, Latora Ei Não, o Nino Ei, o delegado Ei Ei Eu não sei se você sabe Antes de entrar nesse estúdio Nós tivemos um bate-papo Eu e o chefe, comandante, geral E ele disse Como é que foi com o delegado Tá bom pra você, não tá? Lá, Torre e o avião Tô brincando Lá, Torre não Diga de si Que agora Ei Dividiu a rede Quando divide Aí puxa o saco Do Marcelo Vamos cantar mais uma música E já iremos direto Para o intervalo Música essa Que concorre ao Grammy Latino E com certeza Vai estar no primeiro lugar No Spotify Vamos O que é Falou alguma coisa ali Não foi? Ela falou pro pessoal O boga é Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou fazer o seguinte É, é Nessa hora do boga Eu vou sair E depois chamo o comercial Tá? É Eu vou deixar Não, peraí É que as colunas Eu não tenho mais idade pra isso não Cala a boca Cala a boca Vamos fazer uma homenagem É, lógico Eu tenho que me preparar Para o futebol Para jogar, né? Eu posso terminar O que eu tô tentando dizer Pessoal Essa homenagem Essa música é uma homenagem A ela A funkeira Anitta A Cunha A Flavilagem Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Desde novinha Ela é muito assanhada Danadinha e muito namoradeira Gosta de provocar uma charada Tô falando de Anitta A funkeira Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Disse que gosta bastante de namorar E que adora dar uma sentadinha Um belo dia nesta onda de sentar Ela perdeu a prega mestra e a rainha E a mim Disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Do que adianta ela ter tanto dinheiro Reconstrução de prega ninguém faz Procuraram solução no mundo inteiro E tatuaram pregas onde já não tinha mais Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Aê! E a... Oxi, era o boga Boa, boa Calma aí, calma aí, otário Segura aí que eu vou bijar Aê, deixa eu fazer o xixi